Reconhecido em todo o estado de Alagoas e no Brasil, reconhecido por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação. Muito obrigado, meu amigo Júlio Rodrigues. Sentiremos a sua falta. Não poderemos mais te abraçar. Não sentiremos mais o calor do teu abraço. Não sentiremos mais o calor do teu abraço.